Meu nome é Betina, tenho 22 anos, 1 milhão de reais na conta, mas com certeza você não viu tudo no capítulo 936 de One Piece. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão meus amigos? Eu espero todos muito bem, muito bem. One Piece 936, sua sexta piece que não falha, roda dos presenteando, com um capítulo interessante, Luffy livre das algemas. Kawamatsu, uma outra teoria, sim. E quem é aquele personagem misterioso no final do capítulo? Quem será que é? Um personagem folclórico, mais uma vez é uma referência muito legal. Teve bastante coisa interessante, desde Inami utilizando seu poder supremo aí, esse personagem do folclore japonês adicionado à trama, muito legal. Antes disso eu queria mostrar pra vocês essa imagem aqui, que é de uma possível teoria do Gerson, né? Ele mandou isso aqui nos comentários dos meus vídeos, que é sobre a fruta do Queen e de cada calamidade talvez ser ligada a uma era específica. Isso aqui rodou mais do que a propaganda aí da Empiricus e vendedor da Rinodê. E mandaram no zap, nos comentários dos vídeos, postaram em blog, mandaram no Instagram. Então eu coloquei pra vocês darem uma olhada aí, ver o que vocês acham. Eu gostei, portanto teorizem também em cima do que o Gerson fez nessa pequena teoria sobre as calamidades. Então sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao capítulo 9, 3B, que começa com Raizou conversando com Kawamatsu e dizendo que vai ajudá-lo a escapar daquela cela misteriosa. Raizou informa sobre o plano de Kinemon da linha 9 e diz que Kawamatsu diz estar pronto para lutar a qualquer momento. O Raizou, ele acaba descoberto nesse momento e foge dali, decidido a buscar a chave da cela pra livrar Kawamatsu. Sem dúvidas, o destaque dessa cena é onde podemos ver quanto tempo Kawamatsu está preso. Agora sabemos, isso pode reforçar diversas teorias sobre o personagem. Ele diz que valeu a pena comer peixes podres por nada mais, nada menos que 13 anos. Então esse é o tempo que ele se encontra dentro daquela cela. Então vemos que o Kuin decide organizar um torneio de sumô infernal. Uma competição de sumô, mas um pouquinho diferente do habitual e bem desigual para Luffy e o vovô Ryo, que foram obrigados a utilizar coleiras que poderiam explodir caso fossem arremessados para fora da arena. Se os adversários, além de não usarem a mesma coleira, poderiam utilizar armas e ser em quantidade maior contra apenas os dois. Mas Kuin faz uma oferta que se Luffy se unir aos piratas da fera, ele será perdoado. Dá para ver aí as formas como o espírito dos guerreiros são quebrados, porque é muito desigual essa batalha. Alguém com um mínimo de intelecto aceitaria isso e negociaria ainda para salvar o vovô Ryo. Mas é o Luffy que estamos falando aqui. E no fim, ele não escutou nada do que foi dito. Como os oponentes de Luffy estão equipados com armas e tem a vantagem de estar em um número muito maior do que apenas dois, eles pedem que as algemas do Luffy sejam retiradas. O Kuin comete um grande erro aqui, um grande erro. E o engraçado é ver que Raizou fica bravo depois de todo aquele trabalho que ele teve para roubar a chave. Mas se as chaves de Luffy eram outras, essa chave que Raizou tem em posse, talvez possa ser a de Kawamatsu, a da sua cela. Então Luffy sem as algemas aí pergunta ao cara de balão se ele o mandar voando, ele o deixa escapar. Luffy é o lufão, lufando mesmo. E alguns subordinados sobem na arena para dar uma lição no mal educado do Luffy, que acaba cuidando de todos eles de uma forma muito simples e fácil. Ele acaba utilizando o hack do rei e pede o próximo grupo, pois esse nem serviu para aquecer. Bom, eu acho que agora deve acabar desenrolando em uma luta entre Queen e Luffy, que provavelmente vai ser interrompida com a chegada de Big Mom. Eu acho, teorizem. Kawamatsu observa pelas sombras ali e pensa consigo mesmo para que Luffy Taroko consiga proteger o vovô Hyogoro. Eu acho que o vovô vai ter uma importância muito grande na reconstrução do país pós a queda de Kaido. No capítulo anterior, quando foi mostrado ele como o líder da Yakuza, um pouco mais jovem, ele foi representado com uma forma bem parecida com as estátuas do Wisdom King, que é o rei da sabedoria budista. E Kaido já foi chamado aí de rei da sabedoria, o que pode nos dar indícios da importância do vovô para o fim do arco e na ajuda de se estabelecer um novo governo justo com o Momonosuke. E só mais um detalhe, a risada de Kawamatsu, ele ri como kapapapá no final, bem estranho, né? Eu sei que tem teorias de todos os lados, mas essa risada... Bem, sabemos que em One Piece as risadas são muito ligadas a cada personagem, como Big Mom, por exemplo, que diz risendo mama, ou Barba Branca que ri dizendo o nome de sua fruta, gura gura. Kappa é um yokai, sim, outro da lenda japonesa aí. E é um yokai aquático, também conhecido como o quê? Qual o nome do Kappa lá no Japão? É Kawataro, o filho do rio. Sim, meus amigos, teorizem aí porque essa risada do Kawamatsu me chamou um pouquinho de atenção, exatamente. Deixo por conta de vocês, deixem nos comentários o que vocês acham. Porque agora vamos para a casa de banho, sim. Drake e Hawks chegam ali e começam uma expressão surpresa porque alguém vazou o plano, sim. E eles começam a procurar por tatuagens de lua que estão no tornozelo de qualquer pessoa. Então se inicia aí o tesouro nacional Nami que sem querer deixa cair a sua toalha e chula de sangue rola pelos narizes de todos ali presentes. É muito legal que a Shinobu ela se impressiona, ela fica impressionada e diz que poder destrutivo. E quem estava ali também testando o seu novo poder? Sandy! Sim, Sandy que também acabou nocauteado aí pela beleza. É muito legal ver que o Oda está realizando os desejos de Sandy, né? É ficar invisível e conseguir espionar casas de banhos alheias. O Sanji pós-timeskip ele ficou mais ou menos assim, ó. Primeiro visitando sereias. Depois estando no corpo de Nami. Terceiro beijando Viola, olha só. Quarto conquistando o coração de pudim. E quinto vendo Nami totalmente nua. Realmente aqueles dois anos na ilha Okama foram compensados. O Sanji foi o que mais se deu bem pós-timeskip. Eu aposto que a Nami vai desbloquear o hack de observação agora. Só pra saber aonde o Sanji está. O Drake que tinha ficado do lado de fora. Entra por conta da movimentação e do barulho. E também acaba nocauteado pelo poder supremo de Nami. O interessante aqui é que os dois também ficam impressionados. Hawkins e Drake com o traje do Sanji. Reconhecendo na hora aí das histórias da Germa 66. Todo mundo foi descoberto e tem que fugir. Não tem jeito. Eles conseguem escapar graças ao Sanji que salva Shinobu, Robin e Nami. Segundo o Sanji ainda com sonarizantes correndo. Pra chamar a atenção de Lau. Bep e os outros foram capturados pelos piratas das feras. E eles devem ir em direção a Lau. Antes que o pior aconteça. Então é pra lá que eles vão. E enquanto isso na região de Ringo. Temos Zoro, nosso Ronaldinho Gaúcho, espadachim do rolê aleatório. Lutando como a pessoa. A pessoa que roubou a sua espada, Shusui. Na verdade parece que o Zoro está mais se divertindo ali com a situação. Esse misterioso oponente. Diz que a famosa katana Shusui deve ser devolvida ao seu lugar apropriado. Ela é um tesouro nacional de Wano e foi roubada. Ele diz que Zoro deve ir embora ou ele vai levar o resto das espadas de Zoro também. Zoro percebe que ele é um colecionador de armas. Se eles precisam do que? De muitas armas. Acaba decidindo que vai levar todas as armas desse sujeito para eles. A cena termina com os dois se atacando em cima de uma ponte. E olha só, esse personagem é inspirado em Benkei. Um monge guerreiro do folclore japonês. Que geralmente é apresentado como um homem de grande estatura. Muito forte e bem leal. É um dos personagens favoritos lá do folclore japonês. A sua vida foi embelezada nas apresentações do que? Do teatro kabuki, exatamente. A história diz aí que Benkei ficava sobre a ponte Gojo em Kyoto. Onde desafiava para um duelo cada guerreiro que passava sobre a ponte. E confiscava a espada de todos os seus oponentes derrotados. Ele veio a recolher um total de cerca de 999 espadas. Em seu milésimo duelo, Benkei foi derrotado. Olha só, que ligação perfeita da história e do personagem. Imagine Zoro agora nesse mar de espadas. Yoda sempre nos presenteando com personagens riquíssimos. Com histórias interessantes ligadas ao folclore japonês. Eu sei que está todo mundo ansioso com capítulos meio que mornos de apresentações. Eu acho que o que acontece agora é que a tripulação está muito dividida. Cada um em um ponto. Não dá para focar somente em Luffy ou somente... O Yoda está dividindo algumas páginas para cada personagem. Tivemos aqui agora praticamente três localidades diferentes. A prisão, Capital das Flores e Ringo. Então ele está meio que colocando as coisas nos seus trilhos para o grande encontro dali a nove dias. Eu acho que o bicho vai pegar mesmo dali a nove dias. Não acho que vai ter os embates finais ainda durante esse festival. Mas eu acho que é onde as coisas vão esquentar de verdade. Vai ter o encontro aí de Kaido, Big Mom, as calamidades. Toda a tripulação reunida. Eu acho que ali sim vai ser onde realmente vai começar aquela tão esperada saga prometida. Que vai ser maior que a própria Marineford. Então é isso. Deixa também o seu resumo. O que você achou do capítulo. Porque eu gosto de ler os comentários. De vocês saberem o que vocês acharam. Geralmente eu deixo passar algumas coisas e vocês complementam esse vídeo para mim. Tá bom? Galera, muito obrigado por terem assistido mais uma vez. E se você curtiu, like aí, aperte, explode o dedão no like. Compartilha com os amigos porque o canal é de vocês. Muito obrigado. Chegamos a 40 mil inscritos. Nunca esperei que fosse chegar a essa quantidade. É gente demais. Mas é isso. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.